Fala, galera! Tranquilos? Voltamos. Última semana do PET, volume 4. Semana 4. Hoje nós vamos começar estudando as plantas, galera. Nós temos uma aula aí com algumas coisas a serem corrigidas, então dá uma olhadinha na teoria, senão isso pode levar a sérios problemas. Esse material didático que foi selecionado pelo PET tem erros teóricos gravíssimos. Um deles eu vou ressaltar. Beleza? Meu povo, redes sociais, Instagram, está em dia, está fazendo uns quiz, estão acompanhando a ideia do nosso pré-ENEM que está vindo aí, 100% online e gratuito e com o material. E a nossa plataforma? Sabia que a gente vai ter uma plataforma aí novinha da Escola Online? Pois é, galera! Me sigam no Instagram, ative as notificações. Show? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Olha só, como eu disse a vocês, a gente precisa fazer uma revisão para introduzir, mas olha, coisa tranquila e rápida. Então, olha lá. Célula vegetal. As plantas possuem, obviamente, uma célula vegetal, célula de planta. Ela tem parede celular de celulose e pectina. Célulose é mais prepoderante, mas a gente geralmente fala só da celulose, que é um carboidrato. Presença de plastos. Dentre os plastos ou plastígios, os cloroplastos. Beleza? Presença do vacúolo celular, que é uma organela, que tem líquido e algumas substâncias dissolvidas no seu interior. E ausência de centríolo em grande parte das plantas. Os centríolo são organelas que participam da divisão celular. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. A parede celular marcada em verde, tá vendo? De celulose. Aí você vê um vacúolo. Sabia que esse vacúolo pode ocupar até 90% do volume de uma célula? Gigantesco. Uma das funções mais importantes dele é uma manutenção do equilíbrio osmótico, porque ele tem... Ele é uma solução, digamos assim. Ele tem solução no seu interior, ok? Também armazena líquido. E cloroplasto. Nesse caso, então, é uma célula que faz fotossíntese. O cloroplasto é um dos plastos. Show de bola? Pessoal, além disso, ciclo de vida, aplodiplo biôntico. Todas as plantas têm esse ciclo de vida. Aí, ó. A planta, num dado momento, ela é esporófito. Acompanha comigo pela seta. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A seta, tá vendo? Esporófito. Significa a planta que produz esporos. Aqui, ela produziu o esporo, ó. Ela é... O esporófito é uma planta 2N. Sofre ou produz esporos por meios, então, diminui a metade. Então, espora a célula N. Esse esporo, por mitose da origem, é um outro estágio de vida da planta. É o gametófito. Planta que produz gametas. Gametófito. Esse gametófito é aploide N. Então, ele produz gametas por mitose. Gameta masculino. Gameta feminino. Beleza? Gametas se fecundam reestabelecendo o número 2N. Tá vendo? Zigoto 2N. Só que o zigoto é uma célula. Então, esse uma célula vai sofrer várias mitoses e vai dar origem, novamente, à planta diploide, que é o esporófito. Esse ciclo de vida é comum a todas elas. Aqui, eu trago pra vocês um ciclo de vida com mais informações. Pra te auxiliar, caso seja necessário. Então, tudo o que eu disse no slide anterior, tá escrito nesse aí. Mas, além disso, eu quero que você observe que eu coloquei uma linha em amarelo. Dessa linha pra cima, a reprodução é assexuada. Tá vendo? Esporófito produzindo esporo de forma assexuada. É uma reprodução, pessoal. Já o gametófito produz gametas. Já é reprodução sexuada. Essa é uma das razões que a gente diz que o ciclo de plantas é a alternância de gerações. Alterna uma geração com reprodução assexuada e outra com geração com reprodução sexuada. Uma geração com reprodução assexuada, que é diploide, que é o esporófito. E uma geração com reprodução sexuada, que é haploide, que é o gametófito. Beleza? Aí, a gente já passa pra sequência evolutiva. As plantas vieram das algas. E aí, nós temos um problema nesse material, que é o seguinte. Antigamente, as algas macroscópicas, as grandonas, as chamadas talófitas, elas eram classificadas como plantas, mas há muito tempo já não é. Portanto, planta é planta, alga é alga. Beleza? Planta é planta, alga é alga. As algas verdes, por exemplo, elas têm representantes tanto unicelulares quanto múltiplo ou puros celulares. A gente acredita que alguma dessas algas verdes deram origem às plantas. Seguindo essa ordem que eu apresento pra vocês de uma forma bem simplificada, tá vendo? As briófitas, depois vem as pteridófitas, vem a gímeno e as angiospermas. Uma sequência. Nesse momento, eu já te mostro também os nomes das plantas. Ou o nome dos filos. Mas mais comumente a gente chama de divisões ou grupos de plantas. Bacana? Olha aí. Algas verdes. Agora, por que a gente acredita que elas são os ancestrais? Tá aí, ó. As algas verdes, ou clorófitas, elas são os prováveis ancestrais das plantas por quê? Porque elas têm parede celular assim como as plantas, a mesma constituição, celulose e pectina. Pigmentos fotossintéticos, clorofilas A e B e os carotenoides, assim como as plantas. E a reserva energética delas é o carboidrato amido, assim como as plantas. Aí, as outras algas. As outras algas são bem misturadas. Essas reservas, constituição de parede, pigmentos fotossintéticos, bem misturado mesmo. Já as algas verdes, não. Elas já, digamos, fecham com as plantas. Beleza? E aí, pessoal? Dado que você sabe que alga é alga, planta é planta, eu vou só fazer um adendo. Na classificação de reinos, as algas fazem parte do antigo reino protista, hoje prototista. Ok? Então, agora a gente vai ver ancestralidade entre plantas, ancestralidade comum, as algas. Mas de uma outra forma. Olha aí. Num cladograma, algas como grupo externo, aí vem as briófitas, tá vendo? As palavrinhas aí, pode ficar tranquilo. Se for necessário, depois a gente fala das próximas aulas. Aí vem, ó, briófitas. Aí, há ancestrais que vão levar um novo grupo, que são as pteridófitas. Mas agora tem as primeiras plantas que têm vasos condutores de seiva, também chamadas traqueófitas. Beleza? Que são as pteridófitas. E as mudanças continuam, que é a evolução. Surgem as sementes, tem também o grão de pólen, tem o estróbilo, e aí vem o grupo das gíminaspermas. São as plantas que conquistaram o meio terrestre em definitivo, porque elas reproduzem sem necessidade de água. Briófitas e pteridófitas reproduzem precisando da água ainda. O gameta das duas tem que nadar. Já a gíminasperma não, surge o grão de pólen. O gameta está dentro do grão de pólen e tem um tal tubo polínico, que eu vou te mostrar numa atividade. Aí surgem as flores e frutos, e vem o grupo que domina tudo que são as angiospermas. Agora, plantas que têm sementes, são chamadas espermatófitas. São as gíminas e as angiospermas, olha ali. Já a traqueófitas são as plantas que têm chilema e phloema, são vasculares. E todas elas são embriófitas. Esse é um termo que diz assim, ó, embriófita. O embrião sempre se desenvolve no corpo ou na estrutura feminina. O gameta masculino tem que chegar até onde está o gameta, o masculino tem que chegar até onde está o gameta feminino, e lá ele vai fecundar, e lá surge o embrião. Ou seja, o embrião sempre se desenvolve em estruturas femininas. Essa é a ideia. Beleza? Galera, aí as embriófitas, ó. Isso é o antócero. Esse aí já é o musgo mais famoso. E isso aqui, ó, é uma hepática. Ok? São hepáticas. Beleza? Aqui, ó, vocês estão vendo epiteridófitas. Do lado direito superior, deixa eu te mostrar aqui com a seta, ó. Isso aqui, ó, é uma salambaia. Isso aqui, ó, é uma avenca. Esse é o famoso chifre de viado. Isso aqui é a cavalinha. São exemplos de epiteridófitas. Eu poderia ter colocado outras, mas coloquei quatro que são mais conhecidas. Olha as gímenas pernas. Isso aí, pessoal, é uma sequóia. Árvores gigantescas, lindíssimas, exuberantes, maravilhosas. Olha essa aí. Essa é a araucária angustifúria. Piedra do Paranal, simplesmente araucária. Isso aí, Charles. Ah, isso aí são os estróbilos que elas possuem. Desses estróbilos, caso seja o estróbilo feminino, chamado megaestróbilo, vão surgir os pinhões, que são a semente dessas plantas. Algumas pessoas acham que é fruto. Não é. Essas plantas não têm frutos. Beleza? E as angiosfermas, que são plantas com flores e frutos. Tá vendo? Que lindo esse IP. Agora, olha essa flor de maracujá. Daqui a pouco, as pétalas caem, as outras estruturas também caem, o ovário hipertrofia e dá origem ao fruto de maracujá. Beleza? Com base nisso, pessoal, nesse rápido aí apanhado teórico, a gente vai para as questões. De modo geral, os vegetais, a transição da vida aquática para a vida terrestre foi acompanhado pelo aparecimento de... De que, Charles? Olha isso aí. Aqui eu vou te mostrar. Esse aqui é um grão de pólen. Ele chegou nesse local. Quando ele chega nesse local, olha o que vai acontecer. Tá vendo uma coisinha aqui surgindo? É o tubo polêmico. Dentro do tubo polêmico vai descer o gameta masculino. Tá vendo? Esses dois gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos, os núcleos gaméticos, eles descem dentro do tubo polêmico. Como se ele escorregasse. E antes, Charles? Antes desse grão de pólen com o tubo polêmico? Antes, os gametas tinham que nadar. Vou te mostrar a atividade 2. Então, pessoal, o tubo polêmico, não havendo mais necessidade da água para a fecundação. Por que, Charles? Essa atividade que vem à frente deveria ter vindo antes. Mas olha só. Todas as estruturas abaixo são indispensáveis para a sobrevivência dos vegetais do meio terrestre. Exceto? Exceto o quê? Anterosóides livres matantes, que é a letra B. Pessoal, nas briófitas e pteridófitas, esse é o gameta. Esse é o gameta, ó. Anterosóides. Ele saiu daqui, ó, dessa região que é chamada anterídio. E ele tem que alcançar a osfera, que tá aqui dentro, ó. Que é o gameta feminino. Dentro de que, Charles? Dentro da estrutura chamada arquegônio. Era assim nas briófitas e pteridófitas e deixa de ser assim nas gimnasfermas e angiosfermas. Porque o tubo polêmico, ele vai levar o gameta masculino até o feminino. Certinho? Letra B, de bola. Terceira. Assinada afirmativa errada. Quando você ler o seu material, que eu tenho certeza que você lê, você vai ficar meio em dúvida. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando ele fala que a vida vegetal surgiu na água há 3 bilhões de anos, ele se ampara no exercício que ele coloca. Mas tá errado. Não é considerado. As plantas surgiram há 500 milhões de anos. 500 milhões de anos surgem as plantas. A vida vegetal, ele considera como alga. Então, na realidade, há duas respostas nessa questão. A letra A, tá errada. Sim. E a letra C. As pteridófitas alcançaram, num grau completo, a conquista do meio terrestre. Não. Quem conquista definitivo são as gimnasfermas. Porque elas têm tubo polínico e tem a semente, que protege esse embrião também. Beleza? Quatro. As modificações abaixo são diretamente relacionadas à conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Ao longo de sua história evolutiva. Exceto? Só uma, pessoal. Só uma. O que vocês marcaram? Olha aí. O desenvolvimento do processo fotossintético. A fotossíntese não é desenvolvida pelas plantas. As algas já faziam fotossíntese. Bactérias do grupo. Nesse ano, bactérias já faziam fotossíntese. Então, isso não surge com as plantas. Compreendido? E a nossa última. Todas as alternativas contêm adaptações evolutivas que permitiram a sobrevivência dos vegetais fora do ambiente aquático. Tudo. Menos uma. Vamos ler? Epiderme impregnada de cutina, que é um lipídio. Presença de parede celular. Presença de raiz. Tecidos condutores de leme e floema. Troncos recobertos por suber. Suber é a casca de uma árvore, tá bom? O que você marcou? Parede celular. A presença de parede celular não determina que ele vai viver fora da água. Olha só. Tudo, exceto um. Parede celular existe em outros organismos também. Beleza? Galera, por hoje é isso. Espero tê-los ajudado. Pet, volume 5. Estaremos juntos. E dá uma olhada no pré-eném que a gente vai colocar. Não se esqueçam do nosso Instagram. E vamos seguir juntos. Contem sempre com a gente de escola online. Grande beijo, pessoal. Cuidem-se.